Fala, goleirada, tudo tranquilo? Deixa eu ficar começando mais um vídeo. Estou aqui na BR Arena, vim fazer um jogo com aquele mão de pau ali, Bruno Rapoli. E hoje, galera, acabei machucando o jogo aí, fazer uma defesa, abatendo o meu dedo a bola e no rebote também, que eu tentei pegar, bateu de novo, acabei tomando uns golzinhos besta aí. Mas, o meu zagueiro me salvou numa bola de cobertura e eu ainda peguei um pênalti e salvei o time. Então, isso daí, sem mais delongas, já deixa aquele like, já que eu me inscreve. Vamos pro vídeo de hoje. E lembrando que eu tenho o cupom de desconto, usei o modelo HO Legend Blue no Campo Society, uma luvia excelente com gripe incrível. Estou deixando o cupom de desconto. Até isso daí, no vídeo de hoje. Não, 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 não. Ei, 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 puta, caralho Deu, deu, deu Deu Saiu, 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 saiu Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui na linha Eu tô aqui na linha Eu tô aqui Boa 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 vai 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 dir eins Ei! Tem que voltar Ei! Caramba, velho! Calma, calma, tá só Vem! Vamos, Guia! Boa bola, vai, vai! Ei! Boa, meu Deus! Ei! Atrás! Caralho! 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 Caralho!